Música 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 Eu sempre quis ser uma co... O que faz uma cobaia, Doroteia? Vem cá, Rodolfo, vem que eu vou te explicar. É assim, é brincadeira. Eu vou fazer assim. Primeiro eu vou vender seus olhos. Vender ninguém venderá meus olhos. Vendar! Vendar seus olhos. Vendar pode. Nossa, meu doutor Pico, você pode dar um fermento no meu doutor Pico. Vai, agora eu quero saber qual é a cor que você está enxergando. Eu estou enxergando tudo escuro, Doroteia. Tá certo, já acertou a primeira pergunta. E aqui, você está vendo aqui, assim? O que eu estou vendo? Não está vendo nada, né? Não, não, não está. Tá excelente. É isso mesmo, me dou a ver com a estátua. Muito bem, a partir de agora eu vou fazer assim. Eu vou te levar até um canto do quintal. Eu cansei de ficar de estátua. E aí você vai usar o tato. Quem? O tato. O tato. Vai sentir com as mãos. Sente, obrigada, Osório. Ah, tá, senti assim com as mãos, tá bom. Isso, você vai sentir com as mãos o objeto, entendeu? E aí depois você vai me dizer qual é o objeto. Então vamos lá, vamos suporte. Beleza, para o supernudo ficou. Isso, sabe que nada tão simples assim. Ah, né? Não. Agora eu vou te girar. Roda, roda. Tá, roda, roda. Isso, agora você confia em mim? É claro que eu sempre confio 100% ou um pouquinho menos em você, Doroteia. Ai, que bom, porque você está em minhas mãos, hein? Pode confiar, pode confiar que eu vou te guiar. Mas presta atenção. Vem aqui, se eu me responder uma questão. Se ele está rodando, 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 aí é assim. Ah, ah, eu doí, eu doí, eu doí, desculpa. Eu o estou vendo as quatro rodas, risca. Ah, ai, meu doí, desculpa. Meu doí, pode confiar, vou ficar mais atenta agora. Isso é importante, viu? Quando está vendado, você tem que segurar direitinho. E agora faz o quê? Agora eu até me atordoei. A gente tem que procurar um objeto. Um objeto. Um objeto. Qual que é o objeto, Doroteia? Obje, achei o objeto. Agora, vamos caminhar, eu estou segurando você com força. Pode ir um pouquinho. Pode respirar? Não, vou soltar você. Pode ir. Não, 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 nunca mais vai acontecer esse acidente. Pronto, agora estende as mãos para frente. Agora desce, vai descendo, descendo devagarzinho. Pronto. Esse é o objeto. Esse é o objeto? Use o carro. Espera, deixa eu sentir. Tem umas coisinhas assim. As formas. E umas coisinhas assim. E, peraí, peraí, peraí. E pé! Você é esgotado. Agora vem. Eu acho que eu sei. E vai? Aqui, agora, aqui, agora. Isso, agora. Pronto, chegamos. Agora, nada tão simples assim na vida. Agora roda. E agora? Isso, agora para. Ah, estatua. Ui, desestatua. Agora eu vou tirar. Ops, e fez-se a luz. Ah, que beleza. Ótimo, agora vamos lá. Primeira pergunta. Qual é? Muito bem, qual é? Qual é? Qual é o objeto? Qual é o objeto? Ah, é muito simples. É um objeto que eu conheço assim profundamente. E que eu sou, eu domino. Esse objeto é a bola. Ah, cadá. Adivinha. Adivinha, mas tem que achar qual era a bola agora, né? É, vamos dificultar. Fase 2. Ah, tchau. Qual era a bola? Ih, agora, e agora? Agora, agora eu duvido para você acertá-lo do avicô. Tem tantas bolas. Procura aqui, procura. Ah, só um instantinho. Eu tenho a impressão de que era redonda. Nossa. Assim, mas, 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 engraxado. Não tinha orelha. Era mais... Ela tinha... Não, não, não é essa bola. Deve ser outra. Já sei. Era esta bola. Aqui, aqui. Ela era... Mas não era mais... Mas tinha umas listrinhas. Não era listrinha. Era listrinha? Não. Só se for... Não. Só se... Ah! Ah! Tinha umas coisinhas. Tadá! É esta bola! Eu saquei! Ai, que orgulho! Acertei! Esta brincadeira é muito legal, Drote. Agora eu quero brincar! Não! Não, eu que sou menina! Tá bom, ganhou no grito, vai. Bom, bom, se você concorda, Jory. Eu posso fazer, então? A venda, Droteia. Bom, então você, Filomena, você está à venda. Não, a venda não é a venda. Não, não, não. Eu vou vender seu... O olho que está à venda. Não, o olho não está à venda. Ah, vendado, vendado, vendado. Vai vendar o olho. Vendado, muito bem. Assim, amarra aqui, dividir assim. Beleza. Bem firme. Quantos dedos tem aqui? Sete. Não tem cinco. Na minha mão sempre tem cinco. Ah, tá. Mas tudo bem. Agora vem, dá uma rodada. Roda, roda, roda. Beleza. Roda, peca. Roda, roda. Ah, chega de rodar. Isso. Agora vem, vem. Ah, o objeto, gente. Objeto, objeto. Ah, bem que isso assim. Um objeto bem legal. Vem aqui comigo. Vem. Por aqui. Cuidado. Isso, conduza bem a pessoa. Isso. Não, não. Um pouquinho mais para baixo. Isso, agora. Exterça. Aí. Esse é o objeto. Esse. Sinta a textura. Isso. Observe bem. Passe bem a mãozinha por cima. É tampo escotado. Chega. Não pode mais. Não pode. Agora fica aqui assim. E vem, Vilomena. Vem. Aí você. Roda, roda, roda. Roda. E o que acontece agora mesmo? E agora? Eu sei, Ludovico. Ludovico, agora você tem que tirar a venda dela, sabe? E ela tem que procurar o objeto que ela apalpou, sabe? É. Tem que tirar. Tem que. É, claro, claro. Espera um minutinho. Tem que tirar a venda. Agora eu vou procurar aí. Agora eu vou procurar o objeto. Onde está o objeto? Osório. Oi. Osório Ludovico. Oi, Doroteia. Caíram duas catotas aqui. Duas? Catotas? Minha? É, uma verde e uma invisível. Vem aqui os dois. Será que é minha, Doroteia? Será que é minha? O que vocês fizeram foi muito feio. Mas o que é? Vocês sabem como é que chama isso que vocês fizeram? O que é que chama? Brincadeira. Não, é transpasse. É trapassa, Doroteia. É isso! Assume ainda! Você assume! É só um jeito de brincar diferente. Mas você só me olhando o Filomena. Ela vai ficar curiosa. Ela não vai adivinhar nunca, Tadinha. Ela vai procurar o dia inteiro e não vai achar, né? Tadinha, não está certo. Olha, eu estou chegando perto do objeto. Espera lá, espera lá. Espera lá, espera lá. Como assim? Não, não é exatamente. Não, não é esse. Não, só uma coisa que está aí dentro do seu casaco. Do meu casaco? Aham. Mas eu estava no quintal, não era? Talvez. Como é que você descobriu? Que estava aqui, Filomena? Nossa, porque o cheiro dessa meia é um horror. Nossa, do Pico! Você já acha que... É? Da próxima vez que você for trapacear, você precisa usar meias limpas. O do Pico! Não tem cheiro nenhum aqui. Está ruim, filho do Pico. Nossa! Toma cuidado! É! Puxa! Pessoal, a gente vai continuar brincando aqui, mas a gente vai右端 contra a cópia... Após a cópia! Está combinado! Legenda Adriana Zanotto